Harry e Meghan ainda não confirmaram a presença deles no evento de coroação do rei Charles, mas a dupla não cansa de fazer exigências. Apesar de terem feitos muitos movimentos contrários à monarquia, o duque e a duquesa de Sussex ainda querem que seus dois filhos tenham a conexão real. Olá seja bem-vindo ao canal Babá do Real, inscreva-se para nos ajudar a bater a meta de 3 mil inscritos. Ative o sininho da notificação para ter acesso aos nossos vídeos assim que são lançados e agora vamos ao babado do dia. O príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle confirmaram que sua filha de 21 meses foi batizada. O duque e a duquesa de Sussex realizaram uma cerimônia íntima em sua casa em Montecito, Califórnia, com convidados, incluindo a mãe de Meghan, Dória Raglan, e o padrinho da criança Tyler Perry. Membros da família real não estavam presentes, mas o rei e a rainha consorte, e o príncipe e a princesa de Gales teriam recebido convites. Ao anunciar a notícia do batismo, os Sussex também confirmaram que seus dois filhos haviam assumido seus títulos reais. O príncipe Archie e Harrison, de 3 anos, e a princesa Lilibediana tornaram-se elegíveis para seus estilos principescos após a ascensão de seu avô. Comentaristas reais afirmaram que isto é um sinal de que Harry e Meghan ainda desejam ser associados à família real e são mais propensos a comparecer para a coroação do rei. Carlos III, Zoe Forsy e Russell Myers, apresentadores do podcast Pod Save the King, discutiram o batismo. Forsy observou o significado dos batizados reais, dizendo que eles são realmente um grande negócio, com a religião desempenhando um papel central para a monarquia. Myers, editor real do Daily Mirror, concordou acrescentando. O rei é o chefe da igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, e certamente ele acharia um batizado um evento muito sagrado, uma razão para celebrar a união e novos começos. Acho uma grande pena que ele não estivesse lá. O comentarista relembrou o batismo de Archie no verão de 2019 e disse. Tivemos aquela foto incrível de Archie, com a rainha e o duque de Edimburgo. E não temos isso para o batismo de Lilibe, não há fotos de família dessa conexão real. E eles querem que seus filhos tenham a conexão real. Ele continuou. Claro. A única coisa que eu acho é que isso significa que Harry e Meghan virão para a coroação, e eu acho que eles trarão a família porque eles vão querer celebrar essa unidade com a família real. Forsy sugeriu que os Sussex podem optar por realizar uma bênção para o batismo se retornarem ao Reino Unido em maio, comparando-o a eventos semelhantes realizados para casamentos como o do rei Charles e da rainha Camilla em 2005. Myers respondeu. Acho que é um bom grito, porque acho que Harry e Meghan vão querer fazer isso antes de acrescentar. Acho que eles virão agora. O duque e a duquesa de Sussex confirmaram que receberam correspondência por e-mail do rei sobre a coroação. No entanto, pensa-se que eles permanecem indecisos sobre se eles vão participar. Com essa possível bênção para Lily no evento da coroação do rei, a presença do casal de Montecito está cada vez mais próxima de ser confirmada para o grande dia do rei. E você acredita que o rei Charles irá recusar de abençoar a neta Lily Betty no evento da sua coroação como monarca do Reino Unido? Deixe sua opinião nos comentários e obrigada por ficar conosco até aqui.